A tua bênção rainha, bate forte meu tambor Preta, é o tom da minha cor A tua bênção rainha, bate forte meu tambor Meu orgulho, minha cor Banho de folhas em ritual, realeza ancestral O dono negro de roupa, os ensinamentos dessa mata Fundamento que entrelaça, a raiz de um pau E o satebongo da costa da mina Coroa banhada em Belagina Meu poder é lei, a verdade africana Preto ou de greve, dinastia da savana Vou te acoroar, rei de palmares Negro continente, evadiva O meu sangue herdei de Dandara Minha cor não me separa, tenho a força de curtir Faço das palavras de Mandela Manifesto das fielas no lugar onde eu nasci Favela, sou teu padião O rei das quebradas Te deixo nos bailes e nas patucadas Você é desciada, na palma da mão Origem não se vende Não se apaga, não se rete Respeite a minha trajeta Vem fora, canta, canta, canta Bate forte o meu tambor, meu orgulho em ar Banho de folhas em ritual, herança ancestral O trono lembro de amervar Pois é que na minha distância mata, mudamento que o relaça A raiz de balba, herança de fogo na concha da vida Coroa banhada em meu naminar Meu poder é lei, a verdade é africana Negro, cor de rei, dinastia da savana Potipar, rei de povares, negro, cor de neite, emadima Potipar, rei de povares, negro, cor de neite, emadima O meu sangue é verde e dandara, minha cor vão me separar Tenho a força de zumbi Passo das palavras de mantela Manifesto das vielas No lugar onde eu nasci Favela, soltei o padião O rei das quebradas Te vejo nos bailes e nas patrulhadas Você é desfiada Na palma da mão Amor mestreante O que foi? O que foi? Não se abaste Não se abaste Não se rende Respeite A minha tradição Vamos cantar! O que foi? A tua atenção Rainha A minha rainha Pai de povares, meu tombo A verdade é o tom da minha cor O que foi? A tua atenção Rainha Pai de povares, meu tombo Meu orgulho, minha cor Isto sim, é a nova tradição